Música Será que você não é uma pessoa tímida, que tem dificuldade de fazer relacionamentos? Mas na realidade, os outros quando olham pra você, acham que você é arrogante, porque você não conversa, porque você fica no seu canto? Isso tudo se chama autoconhecimento. Será que você percebe os seus próprios comportamentos, aquilo que você fala pras pessoas? Porque as pessoas estão criando uma visão de você. Sabe aquela frase que diz que a primeira impressão é a que fica? E isso é verdade. As pessoas, elas falam de você, elas pensam ao seu respeito o que você comunica pra elas. E talvez você esteja comunicando de forma inconsciente ao que você não é, ou o que você não percebe. E essa é a importância do autoconhecimento. Quando eu trabalhava como auxiliar de produção, isso faz 12 anos, eu trabalhava de auxiliar de produção, eu embalava rolos de lixa. Eu pegava um rolo de lixa, colocava na caixa e embalava. E nessa época, há 12 anos, eu era muito, muito tímido. E quando eu ia chegar no meu setor pra trabalhar, eu passava pela porta, e aqui ficavam as outras pessoas. As outras pessoas conversando antes de dar o sinal de começar a sessão. Quando eu passava, por eu ser muito tímido, eu passava de cabeça baixa, não olhava, não cumprimentava e não dava bom dia pra ninguém. Na minha cabeça, eu era tímido. Só que uma pessoa que passa por você, não te cumprimenta, não fala nada, não olha na sua cara, o que essa pessoa está comunicando pra você? O que você percebe? Ou o que você fala dessa pessoa? Você vê essa pessoa como arrogante, alguém que passa por você, não olha, não dá um sorriso, não te cumprimenta, você vê ela como arrogante. E era isso que as pessoas falavam que eu era, arrogante, mas não era isso que eu queria passar. Eu não queria menosprezar as pessoas ou não conversar com as pessoas. É porque eu era muito tímido. E eu nunca era chamado pra happy hour e não sabia por que isso acontecia. Então, você está tendo resultados na sua vida. E são resultados que talvez você não esteja gostando. Você não está conseguindo ser promovido, aquela promoção que você gostaria no trabalho, ou conseguir um trabalho novo, ou está tendo problemas no seu relacionamento conjugal. E existem comportamentos em você, coisas que você fala, às vezes gestos que você faz, a forma de olhar que está gerando esses resultados. Então, você tem que buscar o autoconhecimento. Segundo o pastor Cláudio Duarte, a gente faz uma autoanálise todos os dias. A gente senta no vaso, passa o papel e analisa. Passa o papel e analisa. Enquanto não sai branco, a gente analisa. Mas só essa autoanálise não é o suficiente pra você descobrir como está a sua vida. Você precisa buscar processos de imersão, livros que vão mostrar pra você, pessoas que sabem mostrar pra você qual é o seu perfil, os comportamentos que você tem, e como eles estão te atrapalhando. E no programa de hoje a gente vai ver isso, vai trazer uma especialista pra mostrar pra você esses comportamentos, como se autoconhecer e como mudar aquilo que está te atrapalhando de ter resultados extraordinários na sua vida. E tem gente que está mudando já, que já esteve aqui no programa, passou por processos de coaching comigo, eu ajudei com ferramentas, e elas já estão colhendo resultados. E eu quero mostrar pra você o Diário da Transformação. Eu era magrinha, e aí todo mundo falava disso. Quando eu fui a primeira vez de óculos pra escola, acho que foi de aparelho, quando eu coloquei o aparelho, foi um motivo de sarro pra todo mundo. Todo mundo tirou sarro, óculos e aparelho. Eu me sentia muito triste, chateada, me sentia isolada da sala. E acabou que eu fiquei mais, assim, mais retraída de confiar na pessoa, ou de me abrir um pouco mais com a pessoa. Então eu tenho poucos amigos. O que você fala pra ele? Obrigada pelo apoio. Não vou chorar. Pode chorar, não tem problema. Como é que você está se sentindo? Muito bem. Coloca essa desirê corajosa então em você, põe no seu corpo ela, põe na sua face, na sua respiração. Fala o que você fala pra si mesmo, quando tem coragem. Vai dar tudo certo. Depois do programa e depois do seminário, eu acho que eu me sinto muito mais segura e muito mais autoconfiante na tomada de decisão. E a respeito dos relacionamentos com as pessoas, tanto amorosos quanto amigos, ou relacionamentos de trabalho, eu acho que eu estou muito mais confiante. Eu acho que essas são as grandes mudanças que eu vi, assim. De primeira. E o que eu posso dizer sobre a minha evolução é que, bom, eu criei novos hábitos. Como a leitura, eu não lia muito antes, agora eu leio bastante. Também estou aplicando todos os exercícios que foram ensinados no seminário e também o que foi me passado no programa. Você ficou curioso pra saber quem é você de fato? Quais são os comportamentos que te atrapalham de crescer e ter sucesso? Ou quais são os comportamentos que já te ajudam? E como você faz pra potencializá-los, usar mais ao seu favor, pra você atingir os seus objetivos? Fica comigo que depois do intervalo a gente vai ter muito aprendizado com um especialista aqui falando de perfis comportamentais e autoconhecimento. Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!